Olha aí pessoal, mais um veículo à venda aqui em Brasília, Distrito Federal, hein? Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e estamos aqui com essa Pajero Dakar para vender 2012, 2013 carro completo, está com 189 mil km rodado aqui é cinco lugares Pajero bem conservada, carro de particular esse carro foi um veículo usado aqui no GDF ela foi um veículo oficial também, tem passagem por leilão só que a maioria dessas Pajero essas Pajero com câmbio manual elas foram aqui do GDF, mas são o carro inteiro são carros usados somente em asfalto carros super conservados entendeu? pintura dela está muito boa está calçada de pneus os pneus bons, rodas, liga leve, área 16 já está um pouquinho sujo mas está muito boa os pneus dela está tudo bom vamos filmar a parte interna aqui para você dar uma olhada até estou com um cliente para ela ir lá do Rio Grande do Sul estou filmando aqui para mostrar para ele tá? aí ó, esse banco dela aqui está um pouquinho cansado certo seria abrir e botar uma espuma aqui dentro para ficar melhor mas são bancos originais, banco de tecido aí ó, aquele ali está bom, está em perfeito estado ela é câmbio manual 4x4, tem um som original aí não tem a multimídia o volante dela está em perfeito estado de conservação um está gasto o volante dela está perfeito cor de porta os bancos dela traseiro também está muito bom ela é 5 lugares, tá pessoal? 5 lugares deixa eu abrir a parte traseira aqui ó, ela está faltando o forrinho aqui mas o proprietário falou que tem o forro daqui tirou para lavar tem uns detalhinhos aqui tá? tem quebrado aqui o forro de teto dela aí está bom ela não foi batida já reparei aqui tem um reboque o step dela é um pneu bom semi novo o pneu dela ela é 2012, 2013 deixa eu abrir o capu dela aqui para mostrar para vocês aqui o preço vai ir eu vou combinar com o proprietário direitinho aqui e depois eu vou colocar o preço aí para vocês aí na descrição do vídeo, tá? vai estar na sua tela aí depois o preço abrimos aqui o cofre do motor esse motor aqui é o motor 3.2 a diesel turbo intercooler é um dos melhores motores que foi fabricado aí para Mitsubishi motor usado muito em rali é um motor que foi feito para durar 1 milhão de quilômetros ela tem os selos, ela tem o ABS os selos dela estão tudo certinho ela não foi batida já eu reparei aqui entendeu? bateria de 90 amperes o rapaz falou para mim a mecânica está boa entendeu? o carro está em perfeito estado de conservação o que tem que fazer é dar um lavado, uma polida mas o carro está bom, está bem conservada até o vidro da frente aqui é original de fábrica tem um trincadinho mínimo aqui, mas nem parece o para-brisa dela é original de fábrica está suja, está cheia de poeira beleza? isso aqui eu estou filmando para um cliente lá do Rio Grande do Sul se ele não comprar aí nós vamos anunciar aí no nosso canal do YouTube aí o preço e o meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo tá pessoal? eu estou fazendo esse vídeo aqui para mandar para ele e aí se causa ele não comprar a gente vai anunciá-lo no nosso canal do YouTube tá bom pessoal? 2012, 2013 está com 189 mil quilômetros o valor vai estar na descrição aí vou combinar com o proprietário vou ver se o rapaz lá não vai comprar e aí nós vamos anunciá-lo no YouTube se causa ele não comprar, beleza? deixa o like, se inscreva no canal galera um abraço, Deus abençoe a todos tchau tchau